Olá, minha gente! Bom dia, bom dia! Aqui o repórter da Alemanha, diretamente para vocês. Nós temos novas notícias, catastróficas, infelizmente, mas mostra a atual situação que, pelo menos pelo que eu fico sabendo, acontece em parte do mundo. E vejam só o amanhecer ali, lindo. A geada aqui chegou a 1 grau, nós temos ainda 8 da manhã. Talvez, no fundo, vocês escutaram a igreja, o sininho. Pois bem, gente, dados, 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 sempre de novo, nós estamos atrás, tentamos juntar, procurar para vocês dados relevantes. E agora, então, notícia dos Estados Unidos, que lá a expectativa de vida dentro de um ano caiu dois anos, gente. E por que será que isso acontece? teve muito calor? Será que teve muito vento? Será que teve muito frio? Será que teve muita chuva, muita enchente? Por que será que isso acontece? Pois, as respostas nós ainda não temos, mas nós temos a chance de passar os últimos dados para vocês. E isso que nós estamos querendo fazer. A expectativa de vida está caindo significativamente nos Estados Unidos. A expectativa de vida nos Estados Unidos está diminuindo drasticamente. Em média, os homens vivem apenas até os 73 anos de idade. A mortalidade entre os jovens, em particular, aumentou significativamente em comparação com os anos antes de 2020. E agora vocês vão dizer, ah, mas tinha muito atentado, isso faz com que... Se procura explicações, né? Porque realmente é dramático. Nos Estados Unidos, recentemente, tornou-se de conhecimento público que a expectativa de vida está caindo drasticamente. A expectativa média de vida nos Estados Unidos, na América, é agora de apenas 76 anos. No ano anterior. Um ano antes, gente. A expectativa de vida média era de 78 anos. Meu Deus, o que que... O que que... O que que vocês têm para falar para mim? Escreve nos comentários. Por que que vocês acham que dentro de um ano, um ano... A expectativa de vida caiu dois anos, gente. Vamos dizer que... Ah, foi a guerra da Ucrânia, onde os americanos também já estão envolvidos. Não, gente. Não é isso. Dois anos, gente. Em média, os homens vivem apenas até os 73 anos. É, gente? Aqui a expectativa de vida era, era, 79,8 anos, aqui na Alemanha. Mas, a gente, nesse momento, não tem dados oficiais ainda, mas nós vamos estar atrás disso também. De acordo com o estudo da Society of Actuaries, A taxa de mortalidade para pessoas com mais de 65 anos caiu 6% em comparação com o mesmo período em 2019. É, a gente ia pensar que, bom, se a expectativa de vida cai, então muito mais pessoas de idade falecem. Não, pelo contrário. Lá, a expectativa mudou, né? 6% em comparação com o mesmo período em 2019. A taxa de mortalidade para pessoas com mais de 65 anos caiu 6%. 6%. Ah, agora vocês vão dizer, rapaz, caiu, porque são as pessoas, os grupos mais vulneráveis, né? Eles que deram já... É, que nem o meu chefe, anteont... Não, é, anteontem, né? O chefezinho, né? Nós recebemos um telefonema de um fringues nosso e ele disse que ele, né? Terceira vez e agora ele vai processar o grupo que, né? Porque ele ficou 7 meses deitado, parado e sem conseguir agir, né? E quando o meu chefezinho disse, ele disse, é, a diferença, ele disse entre um bárbaro e um pessoa da Alemanha Oriental é o seguinte. O meu chefezinho, ele já pegou, levantou 5 vezes a asa, gente. É, 5 vezes a asa, né? Ele disse, então, o bárbaro aguenta muito mais. Inacreditável também escutar isso dele, né? Mas eles simplesmente baixam a cabeça e não querem saber das últimas informações, que até o Caio fala de vez em quando ali. E, inclusive, o filho dele, de 43 anos, tem fortes problemas com pulmão, com coração, etc. Já falei pra vocês, né? Depois de... Três vezes, né? Esse nunca mais vai tomar a iniciativa de ir lá e... Mas, talvez, eu espero que não, mas talvez também seja tarde demais. Em contrapartida, a mortalidade entre os seguradores com idade entre 35 e 44 anos aumentou em 26% e entre os jovens de 25 e 34 anos em 19%. Sobre isso, eu já falei várias vezes no passado pra vocês, que muitas pessoas jovens vêm a falecer, né? Inclusive, ontem fiz um vídeo a respeito, também já trouxe esses números, mas nós temos nesse vídeo um pouco mais... Vamos colocar um pouco mais clareza, eu acredito, né? Porque mostra a diferença entre os mais velhos e os jovens, principalmente os jovens são fortemente atacados. No terceiro trimestre de 2021, esses números de mortalidade que eu passei pra vocês, vou repetir mais uma vez, de 35 a 44 anos, a mortalidade aumentou 26% e de 25 a 34 anos, 19%. E no terceiro trimestre de 2021, esses números foram ainda 101% e 79% mais alto do que em 2019. É isso, esses números têm que engolir, né? Porque não é tão fácil de ouvir e entender o que significa isso, ou o que pode significar, né? Porque muitos... Enquanto isso, o número de falecidos pelo grande C caiu 84% entre os três primeiros trimestres de 2021 e o mesmo período em 2023. Pois, e agora fica cada vez mais difícil de não ver a realidade. Morgan, de não ver a realidade, né? Porque se a gente compara os dados, a gente tem realmente uma certa clareza. Só aqueles que realmente não querem ver de jeito nenhum. Assim como na Alemanha, não está planejada uma investigação oficial para saber se o aumento do número de mortes pode estar relacionado a tal... Vocês já sabem o quê. Eles não querem, eles fazem de tudo para... Para não fazer um estudo sobre isso. Enquanto muitos especialistas comentam, falam altamente, mas... Não, 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 não. Não querem falar. E nós temos notícias do Reino Unido. No Reino Unido, o excesso de mortalidade também aumentou. Ah, meu Deus, que surpresa, gente. Que surpresa, né? Também aumentou. Principalmente nas faixas etárias mais jovens. Lá também. Meu Deus, o que eles têm em comum? O que eles fizeram nesses últimos anos? No entanto, o inquérito público independente financiado pelo Estado está sendo realizado no país. É, independente, cuidado com essa independência desses especialistas. Cuidado, né? Isso é sempre um pouco difícil, né? Ainda não se sabe qual será o resultado específico desse inquérito. A BBC informou recentemente. A cada semana que passa, fica claro que houve falhas profundas na forma como as decisões foram tomadas e as informações fornecidas durante o desse 2020. Né? Até as mídias oficiais agora não podem mais esconder, gente. Com esses pensamentos eu vou deixar vocês um forte abraço, gente. Um ótimo dia, que vocês todos continuem com bastante saúde. A gente vai se encontrar, eu espero, novamente aqui no canal. Até lá. Forte abraço. Bom coração. Valeu.